Boa noite, gente! Estou moendo essa carne aqui nesse meu aparelho da KitchenAid porque eu gosto de comprar... ele faz várias funções, mas uma delas que eu adoro é que eu moo a carne e ela fica bem moidinha e eu não gosto de comprar carne moída, eu gosto de fazê-la na hora moidinha na hora e em casa fica mais higiênico, a gente sabe o que está fazendo, lavar a carne antes, tudo então eu vou moer porque eu quero fazer panqueca ele é potente ele é potente, a dele fica só moída acho que já deu já deu sim, está bem moída olha, gente, ela fica bem moída fica uma delícia, o cheirinho da carne moída porque ela é novinha fica bem moída e rápido e isso que eu só coloquei no 1 ele é bem potente, eu adoro esse aparelho ele vai fatiar, ele faz suco faz um monte de coisa suco, fatiador ah, eu nem sei dizer assim, faz tempo que eu não vou usar, gente, aqui no prato agora eu vou temperar e vou fritar já vou deixar prontinho, fazer o molho e tudo para as panquecas só não vou fazer as panquecas hoje, vou fazer amanhã para o almoço, mas eu vou deixar a carne pronta que fica mais rápido viu, então é isso, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou temperar eu vou fritar e fazer o molho vou passando o óleo, ali está a carne temperada tem que esperar agora sair toda, mesmo que eu tenha lavado antes a carne e depois moída sempre tem o líquido para sair, então tem que esperar a água sair para depois ela começar a dourar eu vou deixar ela com a meia tampa para esperar ela dourar eu adoro essa espátula que ela combina com esse meu rolo de massa ali, olha oi, gente olha como é que fica moída na hora e olha, bem soltinho, olha ficou bem soltinho eu gosto assim, não gosto aquelas carmes que ficam todos unidos venceremos unidos venceremos eu gosto assim, olha vocês vão ter que ir acostumando comigo eu gosto de brincar olha, gente, já começou a dourar e doura bem rápido ficando bem douradinha liguei minha chaleirinha para aquecer ali em cima mesmo do fogão porque fica bem ali no cantinho e ele aquece só aqui o fogão, olha tá vendo? a boca está a chama vermelha aqui, olha só fica ligado e quente aqui o resto do fogão está frio, olha pode ter qualquer coisa em cima está frio não tem perigo agora eu vou colocar os pratos de tomate essa fumaça atrapalha um pouco vou visualizar o cheirinho está uma delícia eu estou com fome estou com fome a gente faz a comidinha com amor, né gente? quando a gente está com fome, mais ainda e eu adoro cozinhar, amo desde criança eu cozinho, olha aqui são anos então é isso, gente, está pronto amanhã eu vou fazer o almoço e as panquecas e vou postar o vídeo para vocês uma boa noite e um bom início de semana até o próximo até amanhã fiquem com Deus assine o canal dê um like beijos